Salve, salve galera, mais um lançamento aqui exclusivo do canal Bomba Pé de 84, oficial aí da Geo Matrix, que traz o Palmeiras em primeiro plano, pois é o campeão brasileiro de 2018. Essa aqui é a última oportunidade de você jogar o Brasileiro em 2018 com os times que participaram dessa edição, pois a versão 85 já vai vir atualizada de 2019 com os times que subiram e os times que desceram aí da Série A. Então vamos lá, não se esqueça também pessoal de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer. E aqui na descrição tem o canal oficial da Equipe Bomba Pé, o canal Geo Matrix é voltado a todos os jogos e o canal Equipe Bomba Pé que está na descrição é exclusivamente para o jogo. E também todos os downloads que saem aqui no canal serão colocados no nosso outro canal da Equipe Bomba Pé exclusivo do jogo. Então não perca tempo, acesse a descrição e se inscreva também no canal da Equipe Bomba Pé. Então bora para o jogo gente, bora para o jogo, vamos colocar aí um grande jogo, Palmeiras e Flamengo. Os dois times que ficaram em primeiro lugar, vamos jogar com o time do Palmeiras, é claro, Palmeiras versus Flamengo. Lembrando que o Flamengo ainda está com o Paquetá, pois é a versão 2018 e a versão 2019, a versão 85, o Paquetá já estará no Milan. Então vamos lá. E aí o Palmeiras sempre está no Flamengo, vamos colocar nível 5 estrela. Estádio, né? Vamos para o Allianz Parque, né? Vamos procurar aqui o Allianz Parque, o estádio do campeão. Prontinho, o Allianz Parque está aí. Vamos fazer uma partida de 10 minutos, tá bom? Então bora lá para o jogo, vamos lá. Escalação do Palmeiras, o campeão, hein? Deixa eu tirar aqui o som para melhorar aí a tonalidade da minha voz com vocês. Beleza? Tirei o som aí, a musiquinha do Bomba Pé, então vamos lá. Esse é o time do Palmeiras, olha o time do Flamengo. Vamos aí conferir a escalação do time do Flamengo. Diego Alves, Léo Duarte, Hever, Pará, René, René não, René, Gustavo Coelar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Fernando Uribe. Agora vamos aí conferir o campeão brasileiro. Ó, Everton, Edu de Assena, Luan, Mike, Diego, Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, William, Dudu e Borras. Então, e os reservas? Tem lá o time reserva do time do Verdão. Fernando Praz, Gustavo Gomes, Antônio Carlos, Vitor Luiz, Marcos Rocha, Jean, Thiago Santos, Gustavo Scarpa, Moisés, Ioran Guerra e o nosso querido Locão Deverson. E aqui os reservas dos reservas, tem Jailson, Arthur, Papagaio, Nicolas Frey, Pedro Henrique, Gabriel Furtado e Luan Cândido. Então, bora gente, vamos para o jogo? Então, lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também aqui na descrição o canal da equipe Bomba Pet, que vai ser voltado totalmente para o jogo. Todos os downloads serão colocados lá para vocês baixarem. Tanto a versão Playstation 2, quanto a versão Xbox, PS3, PS4, PC, PSP, Android. Pois temos aí diversos jogos do Bomba Pet, o jogo que sai praticamente para todas as plataformas. Então, bora para o jogo, gente. Bora para o jogo, Palmeiras e Flamengo aí no canal oficial do jogo Bomba Pet. Opa, apertei o botão errado aqui. Ação. Bora lá, gente. Vou botar o Deverson que não tem correr do jogo, beleza? Deverson vai entrar no correr do jogo. Olha só, se você tem Twitter e Instagram, segue a gente lá. É o Matrix Game. É o Matrix Digital. É o Matrix que você vai encontrar o nosso Instagram. E também tem o Instagram do Bomba Pet e também o Facebook do Bomba Pet. Vamos colocar o Bruno Pape da Geo Matrix que você vai encontrar lá a nossa página oficial. E assim também no Facebook. Olha só, o Inacional, o Lucas Lima. E lembrando, gente, que essa versão aqui, o Diagão está moreno ainda, viu? O Diagão está moreno. Mas na versão atualizada, 85, já estará loiro. Junto aí com os tibes da Série A do Brasileirão 2019. Chegando hoje é o último dia aí do jogo, da rodada, da última rodada do Brasileirão. Então, isso aqui eu estou antecipando aí, colocando esse jogo para rodar, pois a partir de amanhã já vem totalmente voltado a 2019. Vamos lá. Também acessem o site oficial, www.bombapet.com.br. Vai começar o jogo aqui, exclusivamente no canal oficial da Geo Matrix. Olha só, não tem um pouco. Não vai entrar aqui a segunda vez que eu sou o Gabriel. Isso aí vai botar o dele e estou loucando para jogar. O Pinelo sai jogando para Dudu. Bateu. Ai, meu amigo. Meu amigo, o goleiro estava adiantado. Tentei dar um totózinho por cima. Mas foi muito forte. A galera está pedindo também colocar aí o Parque Antártica, o antigo Parque Antártica no jogo. Vou colocar, vou colocar, beleza? Vou colocar aí o Parque Antártica, o antigão, o antigo estádio do Palmeiras. Assim, com pés que colocou aí e vai ser lançado no dia 6 de dezembro. Olha o time do Palmeiras chegando. Olha só, joga o time do Palmeiras agora. Bateu, Aldon, Aldon, bateu. Eita, meu amigo, defendeu. Aldon, Aldon, cara. Eita. Sensatacular a defesa do Palmeiras. Pressão do campeão brasileiro para cima do Flamengo vai chegar. Opa, só dá Palmeiras, meu amigo. Só dá Palmeiras. O Flamengo vai ficando no cheirinho, meu. No Bombapet o Flamengo vai ficando no cheirinho. Bombapet 84 em todo o Brasil. Qualquer loja de games você pode conseguir a versão atualizada do jogo. Atrás da linha da bola quase todo o tempo. Já acompanha no Twitter, no Instagram, no Facebook, meu amigo. Olha só, olha só agora. É agora. Oxi, meu amigo. Olha o contra-ataque que ele arma. Jogador clássico. Jogador raiz e bom apete. Olha só, olha só a jogada. Olha só a jogada. A jogada não deu certo. Seu muito casado. Bora, William, bora, William. São 10 balas. Capéu de golpes. Mas não é de gol. Olha só. Olha só. Olha o gol do Palmeiras gritando. Bateu. Na trave. Bate. Ah, meu amigo. Que ruela foi essa? E o Pedro Henrique? Não, o Pedro Henrique não. O Bruno Henrique. Meu amigo. O gol mais perdido do ano na trave. E o Bruno Henrique chegou chutando para fora. Palmeiras. Com a chapa do Pedro. Escontra um títico morrerinho. E é a jogada. Vamos fortalecendo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal oficial do jogo. Está na descrição. O canal da equipe Boa Pete. Onde será totalmente voltado ao game mais jogado do Brasil. Todos os downloads serão colocados lá. E aqui as lives também. Se você gosta do duelo dos inscritos. O que iremos fazer lá no canal do Boa Pete. Duelo dos inscritos será exclusivo. Opa. Olha o Flamengo chegando. O Everton. Não, meu amigo. Não. O cara chega uma vez e faz. Uribe. Botou lá dentro. E o Flamengo faz 1x0 no tiro do Palmeiras. Lembrando aqui, galera. Duelo dos inscritos. Você que gosta de participar. Será lá no canal da equipe Boa Pete. Que está na descrição. Então se inscreva. Para quando acontecer o duelo. Você ser avisado. E não esqueça de acionar o sininho. O Flamengo faz 1x0 aqui. Vamos lá. Aqui é para o Tim Daverson. Flamengo. 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 O professor não faz um ataque. Flamengo. 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 Vamo devagar, vamo aqui, vamo aqui, vamo com sossego O Farrell melhorou o jogo Vou fazer alterações aí, daqui a pouco o Davidson louco aí no X Isso, isso, olha só, sozinho, agora, é o gol do Palmeiras agora Não, não domina a corrida, não faça isso não, meu amigo Domina, bom passe Domina a corrida Que melo Flamengo A torcida do Flamengo começa a cantar Buscar o jogo que distribui na esquerda Isso, meu amigo, o Willian agora, olha o Palmeiras chegando Toquei, toquei Olha só, o Willian vai botar na área, vai te pegar na área, olha só o gol do Palmeiras gritando aí Cadê de cabeça? Sozinho, meu amigo, não pulou, cara O Casino vai, respeita a bola, meu amigo Esticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado Tira, tira, tira Isso, sai jogando Ah, não sai jogando bonito, não ia falar, sai jogando bonito, mas perdeu a bola Precisa que ia dar contra-ataque agora Ataque Domina Flamengo 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 Não caiu, ainda Pois não sabemos se é a Microsoft ou com a Konami que não permite Pois uma joga aí, acima na outra E tem agora na de liderar para o Xbox One As edições aí Para o bombapete, para o PES 2019 Vamos aguardar aí Novidades no canal e também no site oficial Um minuto de acréscimo só, meu Deus Um minuto só, sai, sai jogando O Everton faz a defesa, sai jogando Tem dois minutos pra tentar empatar esse jogo No primeiro tempo, né, daqui a pouco vai vir Daverson Acabou, acabou o primeiro tempo Vamos conferir aí Agora as estatísticas Do jogo, pra gente acompanhar O segundo tempo Tinha aí o Riba saindo, cabelo moreno Ainda, mas já está loiro Pra próxima versão do bombapete Olha só, primeiro jogado, nossa Totozinho por cima e a bola não entrou, olha só Estatística, olha só, ah, o Flamengo melhorou Quatro chutes ao gol Quatro chutes e dois Foi aí dentro da área, beleza, olha lá Posta de bola, o Flamengo tá melhor, vamos fazer aí Nossas alterações, vamos ver quem a gente Coloca pra jogar Vou tirar o Borja, o Borja tá jogando, vou botar Davison Vou botar o Davison No lugar do Miguel Borja Aí, então bora lá Davison vai entrar no jogo agora, hein Loucão Davison Olha só, o Davison já tá ali, hein Já tá ali Fala, Davison Vamos ver se ele vai fazer um gol aí Vamos ver se ele tem espelho assim Como no último jogo do Palmeiras O jogo do Chico, o que ele entrou e fez Olha aí, olha aí Olha só, meu amigo Chegou com pique Vai ficar essa bola Vai ficar o solzinho entrando na área Falta perigosa o partido do Flamengo Olha só Tira essa bola, tira essa bola, tira essa bola Isso, Davison Olha só, olha só Chegou chegando, meu amigo Vai ficar essa bola Falta perigosa Vai tirar o partido do Flamengo Vai chegando perto do segundo gol Tira Tira, meu irmão Sai, meu irmão Isso, sai jogando Contra-ataque, contra-ataque, meu amigo Foi bem demais, Willian Willian foi um salve para a esquerda Mas não consegue O time do Flamengo Que me deu a melhor partida Eu dava para o mesmo do Flamengo Olha o time do Flamengo, meu amigo Lateral, lateral 1x0 para o Flamengo O Allianz Parque Carimbando a faixa do campeão Do time, do Portão, mano Eita, eita, nós Eita, olha o time do Flamengo De pedido O time está subindo o jogo O time não fez nada Não fez nada Não saiu jogando Mike, saiu jogando Não, Mike Não faça isso não, meu amigo Olha o time do gol Ele está fora Eita, prima Sai jogando o gol Olha o Deverson Olha o Deverson Eita Eita, essa corrida O Flamengo dominou, rapaz Tem que ter dominado aqui Dentro de casa Dentro de casa Dentro de casa Toca de cabeça Domina Bola de pé em pé Olha o Deverson Bora Deverson Bora Deverson Olha só Sozinho Sozinho O Flamengo abriu Olha o gol do Deverson Bateu Bateu Defendeu o goleiro Ei Deverson Botando o Olho Na casa Meu amigo Faz ali um movimento Preciso Da defesa Não Não, faça isso não Entregou o jogo O time do Flamengo Olha o contra-ataque do Mengão Olha só Vai pintar o segundo Ele vai embora Everton Ribeiro fazendo a fila Meu amigo Faça isso não O time do Palmeiras vai entregando o olho Para o time do Flamengo Bateu Bateu Paquetá deixando sua marca Paquetá deixando sua marca aí Seu último gol com a camiseta do Flamengo Que vacilo meu irmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu acerto, vamos lá Não, rapaz, que derrada Eita o Flamengo vai pressionando o Flamengo Não, rapaz, que acertou o que derrubou Seu último gol com a camiseta do Flamengo Deu tempo de virar Deu tempo de virar e chutar, não deu tempo O time do Flamengo vai chegar agora com o Vitinho Não voltou na velocidade Edu da cena não consegue alcançar o fato Conseguiu Salve o xerifão da Zaru Palmeiras Eu gostei do Palmeiras E ele contra o ataque Isso, Deverson Sozinho, meu amigo Sozinho Sozinho, Deverson, bora Rapaz, ele leva sozinho Quero marcar um gol com o Deverson Ó, de novo, vamos tentar de novo Palmeiras Boa de Ponteiro Boca de cabeça Chuta, chuta Não, meu amigo Você ficou bonito só Cuidado, não Isso, isso Solta mais a frente Quarenta minutos E o time do Palmeiras vai sendo Derrotado pelo time do Flamengo Só no bombapete Ah, não, rapaz Ah, o que eu fiz Fique besteira Fique besteira Ó, o Everton Ribeiro acabando com o jogo Agora tá mais a frente Só tem um Ah, nossa senhora Que defesa Meu amigo Que defesa aí do Diego Alves Aí encerrando sua carreira aí Pelo Flamengo Do bombapete Sozinho Ai meu Deus E termina o jogo Termina o jogo Vitória do Flamengo 2 a 0 De cima do Palmeiras Flamengo 2 a 0 De cima do Flamengo Só do bombapete E o Flamengo O cara de boa faixa Aí do campeão Gratuleiro Galera Obrigado Até mais Não se esqueça de se inscrever No canal Da equipe Bomapete Que está na descrição Então lá Teremos duelo Teremos aí Todos os downloads No nosso canal Exclusivo do jogo Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever também Nesse canal E deixar o seu like Pra fortalecer Beleza Até mais Tchau